Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar uma olhadinha no presente, mas já pensando no futuro. Vamos conhecer quem são os atores jovens mais badalados do momento. Afinal de contas, eles são a nova geração de atores, então é provável que vamos ver muitos deles ainda. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Primeiramente, vamos estabelecer regras aqui. Vamos considerar atores com menos de 25 anos para a lista, ok? Em décimo lugar, temos o ator Tanner Boucherner, que já tem um extenso currículo. Já participou de Grey's Anatomy, também Modern Family e mais recentemente esteve em Ele é Demais. Mas provavelmente o papel que deixou o garoto bem popular foi o Rob Keane, da série Cobra Kai. Em nono lugar, temos a Skye Jackson, a queridíssima Judy Ross, da série Jessie, da Disney. Skye fez tanto sucesso com a sua personagem que ela voltou a reprisar o papel em alguns crossovers e até mesmo em um spin-off da série original. Além disso, a atriz fez vários trabalhos recentes, principalmente como dublagem. Em o oitavo lugar, temos Gina Ortega, que é mais uma das estrelas da Disney e que fizeram muito sucesso por causa de uma série, no seu caso, foi A Irmã do Meio. A atriz é bem reconhecida também por dar voz à personagem Isabel na animação Helena de Avalor. Hey, I'm Jenna Ortega from Steak in the Middle and you're watching Disney Channel. Did that really just happen? I am crown princess Isabel of Avalor and I order you to release my sister. That's either an earthquake or my family. No, my sister! That's my family. Em sétimo lugar, temos a atriz McKenna Grace. E já devem imaginar de onde começou o sucesso dela, né? Isso mesmo. Ela é mais uma dos talentos da Disney. A atriz hoje está com 16 anos, mas tem um longo currículo e ela já fez um pouco de tudo, basicamente. Dublagem, filmes, séries. O que você chama um peixe com não olhos? Um peixe! Mas um trabalho recente que chamou a atenção de muita gente foi em Ghostbusters, mais além, onde ela interpreta a Phoebe. Inclusive, já fez vários filmes de terror, como o terceiro filme de Annabelle. McKenna Grace está na lista por enquanto, mas ela tem apenas 16 anos, então provavelmente nos próximos anos ela vai ficar bem mais popular. Mas por enquanto é difícil disputar com o pessoal que está liderando a lista e vocês vão entender o motivo daqui a pouco. Em sexto lugar, temos Olivia Rodrigues, que novamente tem a mãozinha da Disney por trás desse sucesso. Ela ficou muito popular, principalmente por causa da série High School Musical ao sério, o musical. E sim, o nome realmente é esse em português. Não que em inglês fique melhor, mas o fato é que a série fez um certo sucesso. Além dos trabalhos em séries, a Olivia também lançou seu primeiro álbum o ano passado, então ela está em alta. EJ. E aí. Tudo bem? Sim. Sim, eu estou excelente. Ok. Não posso ajudar a sonhar de você. Acho que estou dizendo que não te amo. Obrigado, eu pensava que você era outra esposa de esposa. O que? Nada. Eu quero dizer, eles têm um campus fãs e professores fãs fãs, mas a única coisa que eles não têm... E em quinto lugar, temos Gaten Matarazzo. E aqui eu acho que vocês já conseguem adivinhar o resto da lista. Eu juro que eu queria fazer surpresa, gente, mas não dá. O elenco de Stranger Things está muito hypado no momento. E considerando que os protagonistas são jovens, não é de se estranhar que eles estejam tão bem colocados. Mas calma, vocês ainda podem se surpreender com a colocação que cada um ficou. E aí, então nós temos Nudibars, Bazooka, Pez, Smarties, Pringles, Nilla Wafers, Apple, Banana, e Tromix. Em quarto lugar, temos Finn Wolfhard, que além de Stranger Things também fez It e Ghostbusters mais além. Até aqui, continuamos sem muitas surpresas, mas vamos continuar nossa lista? Em terceiro lugar, temos o fofíssimo Noah Snap, o nosso Will de Stranger Things. E é legal ver que, mesmo que Finn tenha ganhado mais oportunidades em filmes grandes, Noah ainda parece mais popular com os fãs. Isso é incrível. Você pintou isso? Sim. Sim. Eu sei. Da imaginação de Charles Schultz. Minha cabra naturalmente coelha! Vem a história incrível. Agora, há um cara que vai para lugares. Um underdog. E seu filho. Snoopy, o que eu ia fazer sem um amigo como você? E em segundo lugar, temos Millie Bobby Brown. Isso mesmo. Por mais incrível que pareça, Millie não é a primeira colocada. Essa lista foi uma votação feita esse ano, após a exibição da quarta temporada de Stranger Things, e provavelmente isso pesou muito para a colocação da Millie, já que teve uma atriz que se destacou muito nessa temporada. Tell me honestly, how much of shooting that show was just dancing? You know what? I am the biggest dancer. I am the one that dances the most. But everyone else is very, they are very mature and professional. and here I am, I just want to make people laugh all the time. Sorry, I was just improvising. But yeah, that blooper reel was so cute because over the years, we've counted all these takes that we've laughed and danced and told jokes and messed up and fell and like all of these kind of memories all squished into one and we got to share it with all the fans which was so exciting and I was really happy about it. But I will say, it does scare me that we're coming to somewhat of, you know, I don't know, I mean, it's season three, how many more are we going to do? And like, we're going to have to count up all these memories and I don't even want to talk about it, it gets me too upset. But what I will say is I loved the blue for real. It gives everyone an insight on what the set is like behind the scene. Em primeiro lugar, temos Sad Sink. A atriz é uma das favoritas da série e a gente sabe disso. Mas durante a quarta temporada, a atriz teve muitas chances para mostrar todo o seu talento. E não é como se a Millie tivesse sido esquecida, mas já vimos a Eleven brilhar em todas as temporadas. Porém, as cenas da Max nessa temporada foram simplesmente incríveis e certamente isso fez com que muita gente tenha se tornado ainda mais fã da atriz. Por que você me hate so much? Eu não te hate. Como eu te hate? Eu nem sei você. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas. E comentem aí, de todos esses jovens talentos, quem você aposta que vai ser um dos grandes nomes do cinema no futuro? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. e as notificações. Eạnціu do so de